Como é que é pessoal e quem me falou que estamos aqui para mais um vídeo no canal Desta vez estamos aqui para um vídeo de Pokémon Mostrando as minhas cartas de Pokémon Eu espero que gostem deste vídeo Eu estou aqui a experimentar vários fundos Já teve aqui o fundo preto, fundo verde e agora o fundo azul Eu não sei qual é que vocês gostam mais Eu simplesmente vou gravar aqui e... Bora lá, eu não sei se isso vai ter parte 2 Eu não vou falar durante o vídeo inteiro para vocês apreciarem as cartas Tem algumas falsas ou verdadeiras? Tchau! 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 Não está agronizado por tipos, não está agronizado por nada, ok, só para avisar, não sei se vocês viram esta página, espera, ok, tenho cartas falsas, como disse no início, bom, e este foi o vídeo, eu espero que gostem, deem as cartas e, a única coisa que eu tenho a dizer é, tchau, aí.